Boa tarde, pessoal. Fernando Cruzado aqui. Vamos dar uma analisada aqui à Petrobras, o que está acontecendo com ela. A gente tem... E não, se a gente olhar aqui o gráfico da Petrobras, a gente está vendo que... E não, o máximo que ela chegou foi 44. E não, isso foi no começo, em 2008. Aí, depois disso, ela continuou caindo. Tentou subir aqui, chegou a esse ponto em 2021, mas depois ela começou a cair novamente. E não, o governo tomou posse e o pessoal fica com medo do que está acontecendo. Mas é normal esse puxão de baixo aqui, certo? Aqui ela está reportando ganhos, é normal esse puxão de baixo. Se a gente colocar... Ela teve, às vezes, um pouco mais forte do que o normal, porque ela poderia chegar apenas aqui, mais ou menos 25, e depois tornar a subir. Mas o problema é que foi a intervenção do governo que fez com que os investores ficassem um pouco com medo. Mas é uma oportunidade para aquelas pessoas que querem posicionar na Petrobras, mais, certo? Porque ao longo prazo, certo? Porque pode ser algo interessante. Aquilo que você tem que fazer é o seguinte, você tem que observar que ela já teve, em 2020, ela teve a 10. Hoje, ela está... É o dobro. Então, quer dizer, dentro de um ano, para aquelas pessoas que compraram aqui, esse puxão de baixo aqui não é nada. Eles não estão nem preocupados com isso, certo? Ainda que chega aqui, eles não estão preocupados, porque eles compraram a 10, 13, 12, e eles estão fazendo, ainda estão com 80%, 70%, certo? Ou então, às vezes, eles começaram a vender, venderam aqui um pouco. Mas as pessoas que, às vezes, compraram aqui em cima, aí, sim, essas pessoas foram as pessoas que, às vezes, aqui nessa distribuição, as pessoas, às vezes, venderam e estão saindo do mercado. Mas olha o tanto de gente que comprou nessa área aqui. Essas pessoas ainda não estão com medo desse mercado, certo? Então, é uma posição ótima para a Petrobras, é uma posição boa para aquelas pessoas que estão querendo entrar. Aquilo que você tem que fazer é monitorizar isso aqui. Você ver como o mercado está reagindo amanhã, quando abrir. E, às vezes, a oportunidade para você já, se ele abrir com um JEP um pouco de alta e ele começar a ter uma boa performance durante o dia, às vezes, seria uma boa opção para você colocar uma certa posição. Às vezes, você quer entrar, por exemplo, com o Milshare, você entra, por exemplo, com 20% e você vê como vai funcionar o mercado. O mercado começa a reagir e você pode continuar e não colocando mais posições nisso aqui. Então, eu acho que é uma oportunidade para você pegar e dar uma olhada. Uma outra companhia que tem baixado bastante, só rapidinho aqui para ver, é a Itaú. A Itaú também está sofrendo bastante. Ela teve, principalmente, porque teve o dividendo que eles pagaram. Geralmente, o pessoal sai, às vezes, depois do dividendo, que eles já pegam o dinheiro, muita gente. Então, tem a tendência de cair. Ela está acompanhando a Petrobras também. Você vê que teve essa caída aqui, esse puxão de baixo e acompanhou a Petrobras. Se a gente olhar o gráfico, praticamente, é o mesmo gráfico que aconteceu. Então, quer dizer, muitas das companhias estão oferecendo essa oportunidade, certo? A oportunidade. A gente está vendo a Gol também, do mesmo jeito. A única companhia que está um pouco alta é a Embraer. Mas, mesmo assim, teve esse puxão de baixo aqui, depois desse aumento. Mas já é, assim, em relação, teve um puxão de alta muito alto. Então, quer dizer, já é um perigo. Mas os bancos, praticamente, estão chegando a uma posição boa. A gente tem que monitorizar aqui, até acompanhar os bancos para ver o que está acontecendo. E, às vezes, ter a oportunidade de entrar. Porque, se a gente olhar isso aqui, eles estão chegando nesse suporte, passaram, quebraram isso aqui. Então, quer dizer, se eles chegarem, quebrarem aqui, ao 19, geral, é uma posição boa para poder começar a ver aquilo que pode fazer. A Vale teve um aumento super alto, andando de lado. E não, queria, se fosse melhor, se ela chegasse a uns 80, 70, para depois poder comprar. Se a gente olhar o E-Mini, está tendo um puxão de baixo. Isso aqui é a relação, e não, normal, igual aqui, ele está acompanhando as grandes companhias, e não, que é a Petrobras, o Bradesco, o mesmo sentido no gráfico. Também pode ser uma ótima oportunidade, se continuar, às vezes, ter um puxão de baixo. Olha sempre essa linha aqui, que é a linha do 200, e não, está chegando. A gente vê a Vale, ela está lá em cima, mas se a gente olhar a Petrobras, ela já quebrou a linha aqui. E isso aqui por quê? Porque foi um pânico que deu no mercado. Quando dá esses pânicos no mercado, é muito importante você acompanhar, porque, às vezes, ele pode puxar para cima, é onde você pode ganhar bastante grana no mercado. Magazine Luiza, muito alto, está andando de lado, e não, mas também está chegando a uma certa posição. O único problema é que ele está chegando, tem que olhar aqui, segunda, terça, quarta-feira, ele vai estar reportando ganhos. É importante você estar no dia que ele está reportando ganho e ver como que foi o ganho do Magazine Luiza. Se foi um ganho positivo, ele pode ter um Jap de alta, mas se for negativo, ele pode cair aqui. Certo? Várias outras companhias, você também tem que acompanhar. Pode ser alguma interessante coisa. Mas a Petrobras, os bancos ficam de olho, porque eles todos estão acompanhando essa queda que aconteceu com a intervenção do governo. O pessoal começou a vender, porque está com medo, porque, às vezes, o governo continua intervenindo em outras companhias. E isso dá um pouco pânico no mercado, mas também da oportunidade. Então, vamos ficar de olho para amanhã e ver como e como a gente pode fazer para poder capitalizar em cima dessa oportunidade aqui. Então, falou, gente, a gente se vê depois. um abraço para vocês. Cuidam. Sempre que for fazer o trade, faz o trade com segurança, com cuidado. E lembrando a todos vocês que, nesse mês, para o outro, a gente vai estar começando uma classe também gratuita, uma classe gratuita, ensinando o pessoal como fazer o trade. será uma classe principiante, entendeu? Vai ser, talvez, dois, três, quatro, eu não sei quanto ainda, dependendo do material que eu vou estar colocando e vou estar elaborando. Mas vou começar do começo até chegar a uma certa posição onde você vai ter condição de você estar operando no mercado. Então, falou, gente, um abraço para vocês. A gente se vê depois.